Na parede de uma das associações, o aviso de que tirar carteira de pescador para receber seguro defeso é crime. Mas a fachada era bem diferente do que acontecia lá dentro. A Polícia Federal descobriu o esquema em que pessoas de outras profissões receberam o benefício de um salário mínimo por pelo menos quatro meses, com a ajuda de associações e colônias de pescadores, isso nas cidades de Cachoeira Dourada e Itumbiara. O benefício é pago no período de reprodução dos peixes. O seguro defesa é previsto como uma fonte de renda para o pescador que é proibido de pescar em determinada época do ano. A fraude, no caso investigado, diz respeito a pessoas que não eram pescadores ou verdadeiros pescadores, mas que não atendiam outras condições da lei. Pelo menos 35 pessoas lucraram com a fraude, mas a Polícia Federal acredita que esse número seja bem maior. Entre os que se passavam por pescadores para receber os benefícios estão manicures, advogado, mototaxista, pessoas que alugavam veículos, entre outras profissões. O esquema foi descoberto por conta da grande quantidade de pedidos para receber o seguro. A Receita Federal identificou uma quantidade atípica de cadastros para pescadores artesanais naquela região ali do sul do estado. E aí ela alertou a Polícia Federal sobre essa situação. Logo em seguida, a Polícia Federal entrou em contato com a inteligência da Secretaria de Previdência e nós fizemos os cruzamentos de bases de dados e de informações para chegar, então, para auxiliar a investigação policial. 46 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Foram apreendidos caminhonete, material de pesca, além de documentos. Entre eles, uma declaração sem o nome do pescador com assinatura de testemunhas atestando a prática da profissão. Três pessoas foram presas. Entre elas, o vereador de Cachoeira Dourada, Mário Evangelista da Silva, conhecido como Mineirinho da Propaganda. E mais dois diretores de uma associação de pescadores. A polícia acredita que a fraude também esteja ligada à compra de votos. Está sendo investigado qual o benefício que essas pessoas auferiam com um deferimento irregular do seguro defeso. Dentre as possibilidades, a questão de coaptação de votos. O prejuízo aos cofres públicos chega a 700 mil reais. Os envolvidos na fraude também lucravam com a venda de equipamentos de pesca. E orientando as pessoas que se passavam por pescadores a colocar placas de venda de peixes na porta de casa. Depender da participação, o estelionato previdenciário, 171 Baraco III, tem a questão da falsidade documental. E maiores detalhes, essa tipificação é provisória. Maiores detalhes ou até alteração dessa tipificação vai ser feita durante o trâmite da investigação.